Visão Divina Outro dia entrei numa loja, vi um anjo por trás do balcão. Maravilhado com aquela visão divina, perguntei-lhe, Anjo do Senhor, o que vendes? Ele respondeu-me, todos os dons de Deus. Custam muito caro, perguntei. Não é tudo de graça, é só escolher, respondeu. Contemplei então a loja, vi jarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi, por favor embrulhe para mim muito amor de Deus, todo o perdão dele, um punhado de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e para toda a minha família. O anjo do Senhor anotou meu pedido, separou os itens e acondicionou tudo num pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Surpreso, perguntei-lhe, como é possível caber tudo isso aqui nesse pacotinho? O anjo do Senhor respondeu-me sorrindo, Na loja de Deus, não vendemos frutos, apenas sementes.